Olá meu Brasil da Vaquejada, já estamos de volta com mais uma edição do seu programa abre a porteira com fé em Deus e hoje a gente vai mostrar para você dentre muitas viagens que fiz a São Félix do Xingu lá no sul do Pará uma região bonita de se ver, muito rica inclusive, tanto quando a gente fala do lado do minério quanto da pecuária aliás São Félix do Xingu tem o título de maior produtor de boi de todo o estado do Pará e do Brasil e do mundo repare bem, só que hoje, conforme eu vi nestas últimas andanças por lá, eu já vi que outras atividades econômicas também já estão fazendo parte dessa cadeia produtiva daquele município. Então, eu resolvi hoje trazer esses assuntos, estas prosas que tivemos por lá com pessoas que ajudam a impulsionar toda a economia e a riqueza de São Félix do Xingu. Então, vamos lá, vamos buscar um pouquinho do passado e mostrar também um pouco do presente desta cidade que cresce a todo galope. Abre a porteira para São Félix do Xingu, Pará. Um povo que trabalha de sol a sol, que produz o que está na mesa de todo brasileiro. Eu vou até usar uma frase antiga, mas que nem todo mundo conhece. Ou então, se esquece, você já se alimentou hoje? Ah, pois, agradeço um produtor rural. E aqui está cheinho deles. Estamos no sul do Pará, em São Félix do Xingu. São mais de mil quilômetros daqui até Belém, capital do estado. No Brasil, país do agronegócio, literalmente, o agro não para. E sustenta a economia, batendo recordes, inclusive. É só lembrar que no último mês de julho, o agro foi responsável por mais da metade da exportação de produtos brasileiros, movimentando mais de 10 bilhões de dólares. E olha, São Félix é um braço forte desse desenvolvimento. 12 mil propriedades rurais movem esse lugar onde vivem em torno de 130 mil habitantes. Tem aqui o maior rebanho de bois do Brasil por município. São aproximadamente 2 milhões e meio de cabeças de gado. Pelas estradas, de asfalto ou de chão, é comum encontrarmos por aqui as buchas. Ou seja, as comitivas de boiadeiros, levando boiadas de uma fazenda para outra. Mas há muitas culturas agrícolas fortes também e que estão evoluindo aqui. No amanhecer do dia, saímos da cidade, atravessando o rio Xingu, na famosa balsa. E do lado de cá, pegamos essa estrada de chão. Como está sem chover há meses, tem poeira muita por aqui. Estamos percorrendo o caminho de tantos produtores rurais, boiadeiros, caminhoneiros, comerciantes, enfim, pessoas que moram ou trabalham por aqui. Terras produtivas que também fazem parte da área de proteção ambiental Triunfo do Xingu, com 1 milhão e 600 mil hectares. Mais da metade desse território está no São Félix. E hoje todo esse povo conta com uma nova associação, a Aprewet, Associação dos Produtores Rurais, Empresários e Demais Usuários da Estrada Transiriri, ou Associação Transiriri. E a gente está aqui agora tomando um cafezinho no alpendre da fazenda MWY. E a gente está aqui para ter uma prosa com um velho conhecido nosso, que é o Zé Wilson. A gente está aqui nesse pedacinho de chão, paraíso, a gente pode assim dizer, que desbravadores como você, um grande nordestino. E vocês vieram aqui com muita força de vontade, com muita vontade de trabalhar, produzindo e movendo aí o nosso agronegócio do Brasil. Conta um pouquinho, dá um resumozinho aí dessa sua história, desde que você veio aqui para o Pará. Marina, é um prazer ter vocês novamente aqui na nossa companhia. Você, eu e a Justele. Fizemos, além de programas, amizade bonita entre a gente. E a gente chegou aqui em 1980, em São Félio do Xingu, que nem você lembrou agora há pouco. Quando eu entrei para essa região ainda, não tinha nada de desenvolvimento. 80 para hoje, 40 anos. E sendo o maior produtor rebanho bovino do país por município. E do mundo, também é o maior rebanho bovino por município. Então, nós chegamos aqui, não tinha nada ainda. Os produtores entraram para cá com a garra, com a união de todos. E vem lutando pelo desenvolvimento dessa região, acreditando também nas promessas de governo. E o que tem aqui na região é com esforço do próprio povo, do colono, do produtor, do grande, do pequeno. E vem se tocando até hoje. A terra é fértil, o clima favorece, a força do trabalho é grande. Mas as dificuldades ainda são muitas. Para quem vive e trabalha aqui. Um dos maiores apelos de Zé Wilson e outros produtores é sobre a regulamentação das terras. Essa região que é tão massacrada pela mídia nacional sobre a parte de meio ambiente. Mas o meio ambiente, quem depende de acabar com essa imagem ruim da nossa região, é o próprio governo. E documentar o povo, para que se identifique quem é quem. Deixar aqui bem claro que nós também não somos a favor do desmando do meio ambiente. Mas a gente quer também trabalhar com segurança. E a nossa segurança depende dos órgãos, do governo estadual e federal, para que se regulamente as pessoas que estão aqui nessa região. Tão sofrida e tão belíssima também. Eu acredito que no município de São Félio, hoje, tenha 2% do município que seja regulamentado. No qual eu sou um deles. E só para você ter uma ideia, Marina, eu fui documentado em 13 de maio de 2003. Nós estamos em 2020. E durante esses 17 anos, eu nunca sofri uma multa. Nunca, assim, nem da SEMA, nem do IBAMA, nem da SEMA municipal. Então, é onde eu quero chegar a falar para você, que se o governo cumprisse a parte dele de identificar cada produtor, não teria essa imagem ruim do desmatamento, nem na Amazônia, nem no município de São Félio de Xingu. Mas, mesmo assim, nós somos um município com o maior rebanho, que nem falamos no começo da entrevista. E nós temos outras coisas que estão se desenvolvendo aqui na região, que ainda vão surpreender o Brasil. Estamos crescendo muito na produção de cacau. Já tem alguns produtores começando a plantar açaí. Nós somos muito ricos na mineração. Todas essas coisas têm que ter o braço da União e do Estado para regulamentar cada produção dessa. Então, era necessário que o governo viesse regulamentar essas pessoas para que todo mundo trabalhasse na paz, tranquilo, igual eu fico aqui na minha fazenda. Como eu lhe falei, tem 17 anos que eu não tenho problema com nada. Então, eu queria que todos os produtores de São Félio de Xingu tivessem essa tranquilidade, não só de São Félio, do Estado do Pará e do nosso país. A gente vê o nosso presidente da República, recentemente, criou um decreto tentando identificar essas pessoas por CPF. Houve um pequeno embaço na Câmara Federal, mas eu acredito que ele vai conseguir. Zé Wilson também já foi presidente do Sindicato Rural daqui. Acompanhou todo o processo de criação da APA. Quando foi criar a APA, ela foi criada em 2006, mas começou o processo em 2004. Veio um funcionário da SEMA, chamado Cliseomar. Inclusive, hoje, ele faz parte do IDFLOR do Estado do Pará. Ele sabe a história. Nós fizemos uma audiência pública em todas as vilas da região da APA Triunfo de Xingu. Naquele momento, foi vendido para a população que dentro do Estado do Pará, tudo que fosse investido, primeiro seria dentro da APA Triunfo do Xingu, para depois, nas outras regiões do Estado. E, nesse caso, nós estamos falando de 2006 a 2020, veio ao contrário. O governo do Estado, a anunciação de fiscalização do meio ambiente, nunca houve nenhum investimento dentro do Estado, igual você está percorrendo aqui as vilas, a região, você está vendo que não tem ainda nada do governo do Estado e nem federal. Alguma coisinha que tem ainda é municipal. Só para você ter uma ideia, o município de São Félio do Xingujo, ele tem 10.500 quilômetros de estradas vicinais. O Estado do Pará inteiro, ele tem 6.700 quilômetros estadualizadas. Ou seja, só no município de São Félio, nós temos 50% de estrada a mais do que o Estado inteiro. Nós estamos falando aqui do maior produtor, o rebanho bovino, mas nós temos, no município de São Félio do Xingujo, 22 assentamentos do governo federal, do INCRA. No mesmo município, nós temos 18 aldeias indígenas. Aí, temos também ainda 80% de reservas, incluindo as aldeias indígenas. Então, qual é o município do mundo e do país, que tem 22 assentamentos, 18 aldeias indígenas, 80% de áreas preservadas, 100%, e com essa produção bovina que nós temos, isso não existe em lugar nenhum no mundo. Só São Félio do Xingujo tem isso. Se for bem aproveitado esses 20% de abertura do município de São Félio do Xingujo, com técnicas, nós temos como produzir três vezes mais do que é produzido ainda, e sem esse desmando. Mas, para isso, eu lembro novamente, só tem um jeito, só se o governo identificar as pessoas, com o CPF de cada propriedade. Zé também está confiante na união do povo com a Associação Transideri. Essa associação que criamos é tentando ter um escoamento da produção mais fácil para o produtor dessa região aqui, dessas reservas, e nós só queríamos o apoio do governo, tanto da associação para que todo mundo trabalhe legalmente, como também do governo chegar e identificar nós e deixar nós trabalhar em paz. A prosa está boa. O Zé é uma enciclopédia aqui de São Félio do Xingujo. Você viu aí quantas informações preciosas ele tem para nos dar aqui. Mas a gente tem que continuar o nosso galope, mostrando para você um pouco mais dessas riquezas que, como o Zé falou, só tem aqui em São Félio do Xingujo. E você sabia que o Pará hoje é o maior produtor de cacau do Brasil? Ah, pois é! Quando Adão resolveu trabalhar por conta própria, apostou no fruto promissor. A área nossa aqui é uma área pequena, né? Para a pecuária ela fica muito apertada. Então a gente resolveu investir no cacau. E graças a Deus até agora tem dado certo para nós aqui. Graças a Deus estou satisfeito e eu quero cada vez melhorar mais a minha lavoura. Produtores daqui também estão investindo na plantação de açaí, o fruto que é típico da Amazônia. Não pode faltar na mesa do paraíso e já ganhou o gosto do Brasil. Grãos como soja e milho também fazem parte dessa mola forte da produção rural daqui. Esse ditado é antigo, né? Que a união faz a força. Pois a gente está aqui na Vila Central e estamos aqui junto com o seu Noé Gama, que faz parte de uma das associações aqui do município de produtores rurais. Qual é o nome dessa associação que a gente está visitando agora, seu Noé? Bom dia, pessoal. A gente quer agradecer a presença de vocês. Aqui nós estamos na sede da associação Asprovere, na Vila Central. Médios, pequenos e micros produtores da colônia Fernando Velasco. É isso aí. E aqui a gente está no viveiro da associação, onde tem várias mudas de plantas nativas aqui que vocês estão distribuindo, né? Positivo. Nós estamos aqui debaixo do viveiro que foi doado pelo Ideflobil, um órgão do estado. Debaixo desse viveiro nós estamos vendo um pouco das mudas, né? Natural da região, nativa da região. A gente conseguiu já fazer a distribuição, que é o açaí, tá? E o que você está vendo menos mudas aqui é porque o pessoal já veio buscar. Positivo. Porque tudo tem a época de fazer a distribuição, entendeu? A gente tem que cuidar por um período até ela ficar no ponto de colocar na terra. Estou há 20 anos aqui fazendo rastro. Tudo que vier para dar uma força para nós aqui, nós queremos agradecer. Inclusive vocês, para levar a notícia do que nós estamos sentindo, tá? Vocês, TV Diária. A gente quer agradecer a cada um de vocês. Obrigada. Pelo fato de estar buscando até nós as informações para passar para o povo como é que nós estamos aqui. É isso aí. Já, já a gente continua falando e mostrando, né? As pessoas que, com muita luta, com muita persistência, com muito trabalho, põem o nosso alimento na nossa mesa e conferem aí a nossa Agenda da Semana. Atenção, vaquerama, por motivos de força maior. Para dar ainda uma melhor recepção para você, vaqueiro, a vaquejada do Parque Zé Zé Rocha foi adiada para os dias 30 de setembro, 1, 2, 3 e 4 de outubro. Então, anote aí na sua agenda e em breve a gente traz mais informações. De 17 a 20 de setembro, o encontro dos vaqueiros será no Pernambuco, na vaquejada de Surubim, a mais antiga do Brasil. 83 anos de tradição. Seguindo as normas de prevenção do Covid-19, tem mais festa de gado no Pernambuco, sem a presença do público dessa vez. A premiação total é no valor de 140 mil reais. As vendas das senhas limitadas estão disponíveis no site senhantecipada.com.br. Perca não, vaqueiro! No dia 26 de agosto, teremos a quinta edição do leilão Rancho Vale Rico, em Maceió, Alagoas. Leilão virtual, que você vai assistir através do site da Agreste Leilões. Esse ano, o Vale Rico está ofertando filhos do garanhão milionário Diego Steel, éguas importadas, campeãs de vaquejada e muito mais. Não perca essa oportunidade. Um leilão exclusivo para quem chegou lá. Alô, vaqueirama e criadores! Vamos falar agora sobre a nossa ração, que alimenta a nossa tropa campeã da vaquejada brasileira. E isto provado em vídeos, fotos e na nossa memória integral mix. Escolha ser campeão. Vamos fazer agora um rápido intervalo, mas nós já estaremos de volta. Até! Já estamos de volta e hoje mostrando para você a grande São Félix do Xingu. Vá lá, você que é pescador esportivo, aproveita, vá lá dar uma pescada no Iriri. Você vai ver um dos rios, né? Que tem realmente muito peixe. Vá lá, você vai trazer de lá grandes imagens e fotos inesquecíveis. Eu já fui lá com os parceiros também, viu? Vamos lá, vamos agora mandar aqui alguns abraços hoje para o pessoal de lá de São Félix do Xingu. Mandar um grande abraço hoje para ele, o Laércio e para a Deninha. Também um abraço para a Márcia, que é a nossa secretária da associação. Para o Renato, que foi o nosso guia. Agora esse aí sabe tudo. Quando você visitar São Félix do Xingu, contrata o Renato como guia. Esse é fera, hein? Um abraço, Renato. Um abraço mesmo grande, meu amigo. Obrigado por tudo. Aqui é prosa, Renato. Deixa eu ver para quem mais aqui. Para o Bruno, que é filho do Franklin, nosso presidente. Grande pescador e é laçador, viu, Bebeto? Bebeto do Marquinho da Integral. No dia desse vamos juntar você e o Bruno, que também é laçador e dos bons. E pescador. Está me devendo a pescaria de Matrinchã, viu, Bruno? E finalmente um abraço também para o Rodolfo Machado em Chapadão do Sul, lá no Mato Grosso do Sul. E a todos vocês aí do Brasil inteiro, que toda terça-feira, ou se não dá na terça, mas vá lá no YouTube e aperta o play e vê o nosso programa Abre a Porteira. Valeu, boi! E nesse galope aqui pelo Parazão, por São Félix do Xingu, você viu aí que a gente está revendo amigos, parceiros de longas datas e também fazendo novos amigos. A gente conheceu aqui o Franklin, que é o presidente da Associação dos Produtores Rurais, Empresários e Usuários da Rodovia Transiriri. Uma novidade aqui no município de São Félix do Xingu, mais uma união dos produtores rurais e de todas as pessoas que trabalham direta e indiretamente no agronegócio, que é a mola forte aqui dessa região. E uma novidade também você nesse movimento, liderando aí esses parceiros, por melhores dias, né, para todos os produtores rurais. É verdade. A gente tem muitas dificuldades com relação às estradas no inverno, que elas são intrafegáveis. A gente tem, assim, um período do inverno que a gente fica sem condições de tráfego. Então a gente resolveu unir nossas forças com o intuito de melhorar as estradas e fazer alguma coisa a mais para as pessoas que têm aí dentro da APA Triunfo Xingu. Fortalecer as nossas condições, né. A Priwet tem três meses e compramos as máquinas e vamos recuperar as estradas com as nossas próprias condições financeiras. Funciona da seguinte maneira. A gente se carrega um caminhão de boi na Canópolis, no inverno, é quase impossível trazer. A Canópolis está a quantos quilômetros daqui da sede do município? A Canópolis, ela vai estar 270 quilômetros de distância. Essa estrada é a transirir a extensão total. E a gente que vai cuidar dela toda. É, assim, você trazer um caminhão de boi de Canópolis aqui é impossível no inverno. Visando essa dificuldade de ficar com o gado três, quatro, até cinco meses nos pastos, já a ponto de abater e não poder tirar, então a gente resolveu juntar, unir para poder fazer essa estrada. A gente está num momento, agora há poucos dias saiu a notícia que mais uma vez o agronegócio bateu recorde. Está sustentando mais uma vez o Brasil, né? O governo federal trazendo diversos incentivos para essa classe, né? Que foi judiada durante muito tempo, né? A gente pode assim dizer, durante muito tempo o produtor rural foi até visto com maus olhos, né? O governo federal fez uma grande coisa, foi valorizar o produtor rural. Hoje somos produtores, vêem que a comida da sua mesa somos nós que levamos, temos o máximo de zelo com a natureza. A gente enfrenta muitas dificuldades e queremos pedir ao governo que nos dê ajuda e condições para que a gente possa fazer isso legal, legalmente. A gente quer e precisa de apoio. Nós somos bons e somos trabalhadores. É o preconceito que ainda existe, infelizmente, por parte de algumas pessoas, mas é só vir para cá, conhecer como é que esse povo trabalha, as dificuldades que enfrenta, como a gente viu um pouco aqui durante esses dias. Chega muito fácil na casa, né? Na sua casa já chega tudo pronto. O leite chega na caixinha, a carne já chega na sua embalagem, mas as dificuldades são grandes. Nós enfrentamos muitas lutas aqui nessa região para poder produzir e levar à mesa das pessoas a nossa produção, o escoamento da nossa produção. A gente já vem nessa luta há muitos anos. Agora a nossa união é bem maior, inclusive o pequeno está bem junto com a gente, tem nos apoiado muito e dado muita força para nós. E aí agora a gente resolveu fazer ações sociais, né? Devido ao Covid, está preocupante na APA, a gente resolveu comprar medicamentos e doar para a Prefeitura, fazer distribuição dentro da APA. Em todos os vilarejos da APA, a gente comprou 65 mil cápsulas de comprimidos, entre zinco e vermictina, que é o vermífago, né? E a Prefeitura entrou com a outra parte de medicamento para poder ajudar a população. A gente doou algumas geladeiras aí para as vidas que estavam necessitando para poder colocar vacina. E estamos aí, nós começamos agora, mas o intuito nosso é melhorar ainda mais, né? Por onde a gente anda aqui, a expectativa é grande por melhores dias para o produtor rural. E é uma associação que nasceu, já nasceu forte. É uma associação de garra e vai ser exemplo para todos os outros, para o nosso município. Porque vocês bem sabem que o nosso município hoje é tamanho do estado. Então, nasceu essa associação aí, a Câmara dos Vereadores está junto nessa luta. Eu, como presidente, abracei a causa, aprovamos o projeto. Então, essa terceirização dessa rodovia que liga São Fé do Xingu à Canops, passando pela Primavera Central, que vai dar um grande desenvolvimento para a região, é o que precisa. Essa associação chegou para fazer a parceria. Nós somos uma sociedade mista, é um precisando do outro. Então, vai abranger, a associação está abrangendo todos. Para nós, igualmente eu represento a associação Asprovat, para nós é muito bom isso aí, ajuda para nós, uma parceria, mais uma união para criar força também, né? E nós queremos agradecer a toda a diretoria, na pessoa do presidente Franklin, tá? A gente está aqui, sempre estamos alinhados, conversando, para poder trazer aquilo que é de benefício para a região, tá? É isso que a gente espera, que ela vai nos entender e as demais que precisa se aliar a ela para fortalecer. Estamos sabendo que há mais projetos para melhorar o tráfego aqui na região, ajudando a escoar a produção. Claro que nós temos aqui a PA 279, que, se Deus quiser, vamos estendê-la até mais ao centro do município, possivelmente até o povoado distrito de Itaboca, né? Mas a grande rodovia que a gente sonha, fazendo a integração aqui, expandir a BR-222. Ela para lá na cidade de Marabá. Entendemos que é importante sobrepor a Transamazônica um pouquinho e depois entrar para essa região, cortando muito bem todo um traçado aqui dentro do município de São Félix de Xingu, para poder integrar as vilas produtivas, Plano Dourado, Lindo Oeste, Sudoeste, Teilândia. E aí vem aqui, chegando na estrada da Taboca, passa aqui na porta da cidade, atravessando o rio Xingu e daqui segue para a Vila Central, para a Vila Caboclo, para Canopos, já em Altamira, ficando projetada para sair na BR-163, nas proximidades da cidade de Novo Progresso. Alocamos o recurso para fazer o projeto. Esse dinheiro está sendo acreditado nos próximos dias para o DENIT. O diretor-geral do DENIT, o general Santos Filhos, assumiu conosco, agora nesse segundo semestre, mandar a equipe para fazer todo esse trajeto, para, digamos assim, plotar por onde a estrada vai passar, para começar a execução do projeto propriamente dito, para poder se implantar essa rodovia. A gente pretende, cada vez mais, nos organizar para poder ser uma associação forte, organizada, para poder dar apoio ao produtor rural. Muito obrigada, sucesso. E você aí de casa, nunca esqueça disso. Se você já se alimentou hoje, agradeça a um produtor rural. É isso aí, meu Brasil da Vaquejada. Estamos finalizando mais uma edição do seu programa Abre a Porteira. Se não mostramos a vaquejada propriamente dita, mas mostramos o boi, que é a nossa matéria-prime, que tem demais lá em São Félix do Xingu. Só está faltando uma união maior da vaqueirama por lá, e assim promoverem ou continuarem promovendo a vaquejada de São Félix do Xingu, que nós já estivemos lá também no passado gravando. E sabemos que tem também um grande potencial para a gente desenvolver o esporte por lá. No mais, viaje pelo Brasil, conheça o Brasil. Antes até, principalmente também, de fazer alguma crítica, vá lá. Conviva pelo menos três dias, como já fui vários três dias a São Félix do Xingu. Só assim a gente começa a entender como as coisas andam, como as coisas acontecem, como de fato é o nosso Brasil, cada lugar com a sua particularidade, com a sua tradição, com a sua cultura, com o seu jeito de ser. Até semana que vem, Brasil, com mais um programa Abre a Porteira. Em Té, fique com Deus e Nossa Senhora Aparecida. Abre a Porteira.